Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo, então gente, eu tô voltando pra casa aqui agora, tá, os meninos acabaram de entrar no ônibus, já estão indo pra escola, eu tô voltando pra casa, a gente hoje vai segunda-feira, né, ontem foi dia dos pais, não gravei nada pra vocês, porque tudo que a gente fez no dia dos pais é coisa que vocês já viram aqui várias vezes, porque a gente só fez mesmo só uma lasanha, escondidinha em carne, pavê e beber refrigerante também, a gente não fez nada muito diferente dos pais, não, até porque foi o acordo de última hora, por conta que eu e mãe, a gente quase não lembrou que era dia dos pais ontem, a gente só lembrou ontem na hora que a gente tava fazendo esse risolio, né, que aí até saiu o vídeo pra vocês no canal, a gente fazendo risolio, é, o último vídeo só pra vocês soldar a receita do risolio, então a gente só lembrou ontem de ontem quando tava fazendo esse risolio, já que como foi o acordo de última hora, a gente nem fez muita coisa assim diferente, e aí eu tinha que fazer mais risco pra falar pra vocês mesmo, que ontem a gente fez essas coisas, ele almoçou, juntou elas, ele sobrou, se não me engano, lá se tem, aí, eu já botei roupa pra lavar, né, como se fosse, desde segunda, o tempo hoje tá meio fechado, mas vou lavar a roupa do mesmo jeito, né, e na sexta-feira eu já lavei pouca roupa, então eu tenho que lavar a roupa hoje, eu já arrumei a casa também antes de lavar os meninos, agora eu só vou procurar alguma coisa pra eu comer, porque eu não comi nada, ainda que não ia dar tempo pra eu comer mesmo, então eu só vou comer alguma coisa aqui agora, também, tá lavando os pratos aqui, vocês estão usando esse barulho, agora eu vou ver o que eu vou comer aqui, né, gente, porque o risolio acabou ontem, que eu acho que também não ia prestar, não, de um dia pro outro, não, né, acho que não ia prestar de um dia pro outro, não, por conta que, é, a massa é cozida, é, a carne aqui, se cadê, tá toda temperada, então eu acho que não ia dar certo pra hoje, mas, gente, tem, sobrou, ainda tem pão aqui de sexta-feira, acho que é de sexta-feira, tem pão aqui, só que eu nem sei o que eu vou comer, como ele tá meio durozinho, porque ele já é de sexta-feira, e hoje é a segunda, acho que eu prometo, eu vou passar a margarinazinha, e vou passar na frigideira, mas vai querer o pão, mãe? Ei, mãe, vai querer pão? Pão? Sim. Vou passar a margarinazinha mesmo, gente, e vou passar na frigideira, que aí ele vai ficar mole de novo, ó, tá bom todo, aí eu vou comer, ah, sim, gente, outra coisa, tem um vlog, acho que foi o pênalti, porque eu falei pra vocês que eu ia limpar o rack, né, de casa, eu acabei, foi esquecendo de limpar, aí eu disse, não, no sábado, né, na casa, eu disse, não, desde de noite eu limpo, quando o meu pai for sair, eu limpo, quem disse que eu limpei de novo também? Eu fiquei tão atarefada editando, editando o vídeo, né, o vídeo da receita do risole, que eu esqueci de limpar, aí quando foi ontem eu limpei, só que eu não limpei muito bem, não, aí eu tirei a meia sola mesmo, aí gente, é outra coisa também, eu ainda nem comi no pavê, porque ontem à noite eu comi tanto que eu não tive mais fome, mais fome e nem vontade, sabe, de comer, mesmo sendo doce, eu não tive vontade de comer, então eu também preferi nem metade de comer, aí sobre o doce de leite também, que eu esqueci de falar pra vocês, a gente abriu, ó, já tem tempo que a gente abriu ele, tá bom, aí, tipo, todo mundo já comeu, a gente gostou muito dele, porque, gente, apesar dele ser um doce de leite, que é tipo caseiro, ele não ficou muito doção não, sabe, é um doce de leite bom, não ficou muito doce, né, gente, que ele só tem três ingredientes do doce, é leite, que acho que pra mim deve ser leite de cabra, eu acho, eu não sei, tem leite, tem açúcar e coco, então é muito bom, sabe, não é muito doce não, e é isso, gente, deixa eu preparar logo aqui meus pãozinhos, que tá começando a me dar fome, que aí vai terminando de bater, né, aliás, só porque já tá na segunda batida, é isso, é isso, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui a batata, tá? Ah, sim, gente, eu esqueci de falar, mas ontem a mãe foi no mercado, né? Ela teve que ir no mercado pra poder comprar algumas coisas. Porque a gente tava presa de fumar o macarrão mesmo, né? Dela, assim, a gente não tinha aqui em casa, então a mãe teve que ir pra comprar. Por isso que eu esqueci de falar pra vocês. Ó, essas corras aqui é dos meninos, tá? Bom, gente, não é só aqui de casa, não. Por exemplo, uma das corras que ela comprou foi essa costadinha de porco aqui, ó. Que ela comprou. O que mais? Que mãe comprou, mãe, lembra? Uma batata. Uma batata, mas batata, que... Daí tinha, mas tava pouco, né? Aí, ia acabar aí pra não iria ficar sem. Escondidinho? É que eu ia ficando sem. Aí, menos a carne moída, queijo. Carne moída, queijo. Ah, é coentro. Ketchup. Sazão, porque a gente não tinha, né? E a gente não usa mais direto, que nem a gente usava antigamente, gente. Porque nós até arroz, a gente fazia com sazão, que vocês não alcançaram. Mas a gente até arroz, a gente vai alcançar azão. Aí, agora, nós usamos, assim, tipo, pra uma massa, né? Quando a gente faz arrumar a carne, a gente coloca, você coloca no ketchupzinho. Às vezes, quando eu faço, quando radianar, pro final do mês, que vai acabando... Os temperinhos? Os temperinhos, assim, do feijão, que nem calabresa. Essas cores, né? Eu gosto de colocar dentro de feijão. Aí, eu boto um pouquinho, boto a metade do pacotinho de sazão de feijão. No feijão, pra dar mais um gostinho, né? Deixa eu ver, só foi isso ou teve alguma coisa? Ó, no caso, você faz esse jeito. Batata, queijo e carne moída tem aqui, só que ela comprou mais, porque como eu ia fazer os condensinos, ia acabar ficando sem, né? Por isso que ela comprou mais logo. Acho que foi só isso, né? Acho que foi. Eu tô lembrando mais de eu tô corromando. Se veio... É, o que nós tá lembrando é isso agora. O almoço, gente, já tá quase tudo pronto, tá? Eu entrei a lista de roupa, aí eu e a mãe já ficamos, acho que uns 20 minutinhos aqui fora, ainda conversando, né? Porque como essas coisas em tempo fazerem mais rápido, eu deixei pra fazer, mas por agora mesmo. Já tá quase tudo pronto, só tá batata mesmo no fogo, e falta a lasanha pra esquentar, né? Aí eu vou esperar, né? Quando esse restinho de batata aqui ficar pronto, né? Que aí eu já... A primeira remessa ficou pronta, eu tô fazendo essa segunda ali. Aí, gente, eu peguei a metade das batatas que estavam congeladas, eu peguei a metade, a outra metade eu guardei de volta, né? Pra fazer outra vez. Aí você espera essas batatas ficarem prontas quando a gente for esquentar a lasanha, né? Que é assim, no horário que a gente acha que o pai vai estar perto de chegar, né? Se ele for querer comer, né? A gente vai botar pra esquentar, aí eu levo pra vocês, como é que ficou a lasanha, que a mãe disse que ficou um pedaço até que bom de lasanha, porque como a gente fez tanto lasanha quanto o escondidinho, a gente não comeu tanta lasanha, né? No caso, eu mãe e Jarim. A gente comeu... E também Jarim não jantou ontem à noite, gente, agora que eu lembro, ainda tem isso. O Jarim ontem à noite, ele disse que não ia jantar, porque ele não tava com fome. Aí ele só bebeu um refrigerantezinho mesmo e pronto. Beu o refrigerante e comeu pra ver, só isso mesmo. Ele não jantou, tipo, a lasanha e o escondidinho, não. Só que ele comeu mesmo, foi eu mãe e pai de noite. Aí, tipo, ela disse sobre um pedaço bom até de lasanha, sabe? Então daqui a pouco eu volto pra poder mostrar tudo direito pra vocês. Quando a batata fica pronta, quando a gente esquentar a lasanha, que eu volto aqui pra falar com vocês. E eu acho que também hoje não vai ser... Mas, fazer alguma cor de salada? Fazer alguma cor de salada? Aí eu vou fazer, gente, uma saladinha de alface aqui. Bem pouquinho mesmo. É. Que a gente, como vocês já viram, né, alguns vlogs atrás, a gente falou que a alface que a gente queimou tá muito amarra. Então a gente vai botar só um pouquinho, misturar algumas folhinhas, mas a alface e mais tomate, que é pra poder desfaçar o gosto, né, do alface. E a gente não tem que acabar jogando a alface fora. Mas eu não vou gravar pra vocês nessa parte, não. Eu só vou esperar. Depois só vou botar mesmo aqui quando tudo já estiver pronto. Agora sim ficou tudo pronto. Eu disse pra vocês que eu ia esperar a lasanha esquentar pra poder mostrar pra vocês, né? Tá aqui, gente. Sobrou um pedaço até aqui bem bom. A lasanha. Aí já esquentou aí. Aí a saladinha que eu fiz, que eu já até temperei com sal e vinagre. A batata, né, que aí só falta colocar o salzinho. Eu botei até meu prato aqui que eu já vou comer, gente, porque já são 11 horas. O feijão eu dei mais uma esquentada, que mais esquentou aquela hora, só que esfriou. Aí eu dei bem pouquinho esquentada mesmo. O arrozinho. Feijãozinho. Aqui tá as asinhas. Tinha mais, tá, gente, as comidas, porque eu fiquei... Mas chegou, ele tá comendo já. Por isso que tem poucas asinhas, sabe? Aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou comer agora, né, porque eu tô com fome. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? O sol deu uma arruma abertinha, tá? Abre o olho, o sol. Porque ele tava no tempo fechado, né, gente? Mas já abriu. Então essa casa tá de boa agora. E hoje, aula o dia todo pro menino. E hoje eu tenho aula. Amanhã eu não tenho aula, mas hoje eu tenho. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Mas se você sai desse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal. ativa o sininho no link que eu sou para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha. Me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem encantado e também vai estar na descrição do vídeo. Tchau. Até o próximo vlog, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma